Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Cara, e como é isso? Peraí... Imperial em campo, estamos aí, né? CBCS, já vou ajeitar aqui. Vou abrir as avó, vou pagar, né? Primeiramente, deixa eu fazer a apresentação. Ah, Imperial vem para campo com o Zack, Vini, Felper, Henrique, Jacaré e Elinaoizão! Brasil! Brasil! E o time do Alistia é perigosíssimo. Eles são perigosos. Esse som do FIT-A, né? Deco. Deco. Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Ó, vou deixar mais 10 segundos aí as apostas abertas, viu? O pessoal bonde da renda fixa tá sinistro, velho. Felps. Fúria é amanhã. Quanto tempo você tá aí, garotinho? Um e oito, um e sete, um e seis. Ixi, tô um pouquinho atrás, ó. Um e dez, um e nove, um e oito, um e sete, um e seis, um e cinco, um e quatro, um e três, um e dois. Aí. Vini, que beleza, hein, Vini? Que beleza. Vamos trazer esse round, velho. Entrega! Entrega, Tomazinho! Tô, Tchove. Beleza, vamos! Chegamos, hein? A gente tem aí também jogo de fluxo. Fluxo jogando Manubis versus Sharks. É a disputa, né? De primeiro e segundo lugar do grupo. Fluxo tá ganhando de dois a um. E vambora, né? O jogo da Heroic também, Heroic do garotinho aí, né? Heroic aí, ah... Não, não. Por isso é o que eu falo. É duro, garotinho. Henrique. Meio, devolve. Ó, beleza. Luchov tava ali, né? Totalmente desconexo com a realidade. O jogo tem sido planejado. Beleza, Vini. Ainda bem que o Nock veio sem a mira, velho. Sem o zoom. Olha... Beleza, olha o Zaki aí, ó. Olha o Zaki, primeira killzinha dele. Não sei, não sei. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar. Opa. Nauei são. Nock se devolve. Felpera, beleza. Ó, beleza, Vini. Beleza. O Brasil chegou, a Imperial chegou. Ai. Ai. Beleza. Já vi onde tá. Beleza. Nauei são, né? Não sei o que falaram, caralho, irmão. É. Dificultou e tal. Não, valeu, valeu. Luchov. Vini. Ó, mas entramos. Bombiá é nosso. Beleza, Vini. O Vini tá tentando aqui, velho. 13,5. Abriu um certo espaço. Caiu na oizão. Jogou cedo. Henrique, jacaré. Beleza. 1x2. É o jacaré. Ó. Ó. Beleza, jacaré. Opa. Não dá pra escutar. Ó. Ai. Nossa. Não obtive resposta. Nosso correspondente. Na minha cabeça até agora. Opção da comissão técnico. Até segunda ordem. Nosso correspondente aí, garotinho. Que tá diretamente da casa dele, né? Não da casa do Boltz. Da casa do garotinho mesmo. Vini, Henrique. Eu gosto desse splitzinho B, velho. Tomazinho. Ah, Tomazinho, cara. Pô, esse Tomazinho, cara. Como ele faz que o importante... Felpera, um x1. Felpera, um x1. Vambora, Felpera. Pô, não... Ó, o Nox não... Não. Mas não pegou c4? Não. Não. Isso. Isso. Ai. Felpera. Ai, que beleza, velho. Que beleza. Pô, você fica com raiva, tá ligado, velho? Não dá. A gente assistiu tudo. Mas eles não esgotam nada, cara. E no final de tudo... Ninguém dormiu. Olha aí. Olha aí. Que filmasse. E no final de tudo, eles ainda sobem do jeito mais fácil que dava pra ter subido com 5 minutos de filme, tá ligado? Claro que eu tinha falado pro Liminha que dava pra fazer, velho. Não, foi bom o filme, velho. Não, é filme de 2006, velho. Nem percam o tempo de vocês assistindo, velho. Mas se tiver mais indicação, viu, garotinho? Pode ir. Gostou? Ah, ninguém dormiu. Ninguém dormiu. Já é uma parada, tá ligado? Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin pra no seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Ah, fique real, velho. Ah, começou mal a Imperial, o Vinão, Felpera, trouxeram, né, naoizão. Todo mundo ali foi trazendo um roundzinho aqui, um roundzinho ali. Segundo tempo, 6 de TR foi bom. Agora é fazer o CT. Henrique, Jacaré. Beleza. Boa. Beleza. O BT visita a 9Z. Tei, você está lá jogando com a 9Z, saca? E essa é good. Não é? É good desses caras, velho. Por eles serem coaches, eles se conhecem em tudo, né? Toma um Bornotov, toma flash. Isso, caiu o Zaki, Tomazinho, estava ligeiro. Ué, gente. Tomazinho, naoizão, vai ter que jogar, naoizão. Pô, é uma miragem. Está 5 barra 9, vai ter que jogar. O homem vai ter que jogar, velho. Naoizão. É um X2. Tem mole aí. Naoizão. Saque ligeiro. Pega uma kill, tá bom. Beleza. Ué, não pegou. Como assim não pegou esse tiro? Que mentira. Ah. Meu Deus, velho. Beleza. Agora pegou. Que mentira aquele primeiro tiro. Tomazinho. É só o Phelps. Um X2. Está chegando pela base. Meu Deus, cara. 9 imperial. 8 bestia. Já conseguiu a killzinha ali. O jacaré para cima do Luchov. Vem a segunda. Naoizão. Zaki. Que beleza. 4x2. Brasil. O país que não perde 4x2, garotinho. Impossível perder. Ó. Olê. Ô Gal, esse round não vai perder. Sabe por quê? Por quê? Porque tem o Zaki, velho. Com todo respeito ao Zaki. Está com o coach. A galera vai dar uma segurada. Tipo assim, galera, galera, vamos, velho. Foca. Foca. Não dá mole, tá ligado? Tem aquele carinho a mais, tá ligado? Ih. Cuidado, ele é peligroso. Noxy. Noxy. O jacaré está com 3 de HP, velho. Beleza. Vamos. Gelei aqui, viu? Tem o Vini. Está solo aqui nesse bom bebê. O Zaki está chegando. Aí é C4. Uma bala. Nossa, ó. Causou. Causou. Que causou, causou. Que causou, causou lá. Ele ficou com a C4. Nossa, chegou. Toma. Toma, Marreco. Toma, Marreco. Beleza. Na oensão. O homem chegou, velho. O homem chegou. O homem chegou. E o Zaki, cara, ele pegou duas kills. Pegou a W. Ó, que beleza. Três kills do Zaki, velho. Beleza. Nossa. Beleza. Beleza. Ai, ai, ai. 2x2. Vini de P90. Jacaré de AW. Eles sabem do jacaré. Não sabem do Vini. Vini vai chegar pela base. O Noxy está ali de olho. Ó, eles estão esperando o Vini vir pela, né? Pela jungle. Pela ligação. Caiu. Vini. X1. Andante nele. O Tomazin não perde clutch, velho. Ele é uma espécie de Jim Pirrete Sul-Americano. Tomazin está de olho. O Vini, né? Está ali. Ligeiro no bombe. Ó. O Butchov vai passando. É o Lurker plano B. Ele vai ver. Ele vai ver. Ó lá. Nossa, bem é deles. Beleza, Phelps. Beleza, Isaac. Calma. Nossa. Traz pra nós, noizão. Traz isso aí pra nós, noizão, Isaac, velho. Vai ter que ir, velho. Vai. Caramba, olha a jogada que o Novi se fez, velho. Complicou o adversário, né? Ó. É. Ele não quer matar, velho. Ele não quer punir. Nossa, o Isaac aproveitou muito, velho. Ah, não. Ah, é. Valeu. Valeu. 13x11. Primeiro mapa. É da la bestia. Está aí, velho. Boa. Eu vi o Isaac sendo... Vai, é que ele pegou. O cara quis dar o fake. Cadê? 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 Segundo mapa. Tudo nele. Nossa. Um a zero. Um a zero. Cara. Inferno da bestia. Eu não tinha visto. Isaac. É, essa, essa inferno, né? É Boltz e Naoizão no Bomb B. Os caras já vêem. Beleza, Naoizão. Que beleza, Naoizão. Que beleza. Tá aí. Três kills pra ele. Tá aí. Ai. Nossa. Beleza, Isaac. O Isaac chegou lá por trás já, né? Chegou, avançou lá na banana. Bomb. Ai. Esse pulinho é difícil mesmo, velho. Ó. 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 Ha. Eu fake pulo, garotinho. Ainda bem que deu errado o pulo, hein? É. Aí, ó. Molotov. Beleza, Isaac. Ó, ó. Que isso, cara? Cara, vai ser um fakezinho. Beleza, Isaac. Beleza. Beleza, Jacaré. Bomb A é deles. Bomb A é deles. C4 plantada. Beleza. O Vini pegou ali, né? Um espaço lá no... No tapete. Aí, vem dar esse retake aí com calma. 4x2. Tem a W, né? O Deco. Caiu o Isaac. Caiu o Naoizão. Beleza, Vini. Beleza, Vini. Vamos. Pega a W. Nossa. Tá difícil achar round de terra aqui, você vê, velho. Os caras fizeram os 2x0. Fizeram aquele roundzinho lá, né? Do... Da correria. O Tec Ninezinho ali. E... Armado mesmo? Não achou, velho. O time da bestia não achou nenhum armado, velho. Beleza. Já começa esse armado 5x3. Toma, jacaré. Ai, quase. Beleza. O Homem de Confiança da Areia. 6x3. Bora. Bora, Imperial. Nice. Cara, fizeram a smoke que não tapa aí, né? Tem uma smoke que tapa aí a floreira inteira. Beleza. Beleza. E tão girando. 19 segundos. Nossa, tá tudo na mão do Vini. 15 segundos. Tá tudo na mão do Vini, velho. Nossa. Beleza. Beleza. Não dá mais tempo, não, velho. Não dá mais tempo, não. Pode até matar o Vini. Depois do tempo, ainda 8x3. Não tem... Hum... Felpera V, né? Jogadinha ali. Essa jogadinha tá complicada. Caiu o jacaré. 3x5. Tá tudo na mão aqui, né? Do Vini no bombear. O Nox já sacou. O que que tá acontecendo? Ele já sacou. Ó. Ó. Já vai girar. Vai girar todo mundo. Beleza. C4 foi lá pro Bombe B. É, o Nox já, ó. Beleza. 2x2. 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 Podia dar uma entregadinha aí, hein, Nox. Uma entregadinha, por favor. Uma entregadinha, por favor. Uma entregadinha, por favor. Nossa. Acha pra ele, Isaac. Acha pra ele. Acha pro nosso tubarão, linguiça. Tem uma hora de esperar. Não é hora de esperar, Isaac. Não, não é hora de esperar, velho, ó. Você só acha pro Pisa. Ninguém achou pra ninguém. Achou foi bala. Achou foi logo bala. 8x4. Se não ganhar o Pistol, vai mamar, velho. Beleza. Pega ele. Pega ele. Pega ele. 4x4. Pichado. Já toma aí a pichada aí, quem morreu. Vem o Smoke pra lá. Smoke pra cá. Quem morreu agora foi nós. Tem que achar o Luchov. Beleza. 2x1. 2x1. 3x2. Comentadoria. 4x1. Vem o Wayland. 6x2. 5x2. 5x3. 9x2. 7x2. 9x2. 9x2. 6x3. 10x3. 10x4. 10x2. 11x3. 11x2. 10x3. Caramba Bomb B é nosso, C4 plantada Pegou aqui o que precisava Ai, 3x2 1x3 Agora tudo na mão do Vini E aí, 8x7 Azedando Não sei se vamos forçar o próximo round Meir Consegue aqui o Nunawayzão Já tinha ali Foi o Vini Beleza, Zaki Cai o Zaki É só o Jacaré 1x4 Os caras já agora vão conseguir Construir a economia Beleza ou não, Jacaré Jacaré O jogo é de quem pica E o Jacaré pica Tomou a decisão certa Opa Cara, vai ter a chance aqui Vai ter a chance É, então Ele voltou Alguma coisa aconteceu As vezes o cara falou Eu escutei ele aqui, né Aham Foi a impressão que deu É você, Jacaré Vamos Olha tudo, Luchov Ele pode estar por aí Avançado Tem que olhar Com calma, galera Com calma, CT Pegar uma kill aí E sair Sai, sai Vamos Vamos, Jacaré Tá chegando O Phelps Ai, quase Que ele encaixa ali Mas o Noizão Encaixou Mais uma Pro Vini Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Beleza, Jacaré 1x2 40 segundos Não tem a C4 Reposicionou Pro Reload É um fakezinho É um fakezinho Aqui Do Zach Beleza, Zach Os caras sacaram Que era fake Do Zach Não pode demorar Muito não A C4 Tá girando A C4 Tá vindo pra cá Eles vão fazer o fake B e a NDA Meu Deus Ó a C4 Passando Nossa, a C4 Ficou no meio Do caminho Não temos nem mais Tempo pra pegar Essa C4 16 segundos Todo drama Todo drama Todo drama Todo drama 10 segundos Todo drama Nossa, velho Meu amigo Meu amigo Vai plantar Vai plantar No 4x5 Legal Pô, bombe B É nosso Tô falando Caminha esse bombe B Aqui, garotinho Os caras tão se matando Os caras tão se matando 3x4 3x4 é TR Aqui, hein 3x4 com a C4 Plantada Aqui é TR Ó Beleza Tira a cara Beleza Vamos Imperial é Brasil Buscando vaga Nos playoffs Aqui, né Time de guerreiro Jogando com o treinador Zack A gente sabe aqui, né Olha aí, Vini Beleza Phelps 4x4 Foi aí o Zack Vai chegando Aqui pro bombe B São 3 jogadores Ali já dentro Do bombe Tá perigoso Isso aqui O Mery Tá chegando Por trás É a cilada Aí pra gente Vai tentando Acha o espaço Mais um Ai, ai, ai Uma bala Não plantou Plantou Tem muita gente Suada É só ele Agora Henrique Jacaré Hoje ele já Trouxe um Dois Não traz 1x0 Pro time da bestia C4 Deitou pro amigo Beleza Beleza Tem mais um Tem mais um Vamos desconfiar Vamos desconfiar Jacaré Mas Porra, mano Mas tá mirando Dá um passe Olha, garotinho Dá um passe Olha, velho Você tem tempo Você tá curioso Você acha que tem Legal Pô, cara Nunca vai entrar Na minha cabeça Isso, velho Nunca vai entrar Na minha cabeça Você tá curioso É, porque É 212 Padrão Padrão do CT, ó Nossa, olha a fresta Que tá pro cara Beleza Beleza É isso É isso Tá vendo Nesse 212 Velho aí Vai dar nós Beleza Chegamos Isso Vem Eles vêm Eles vêm Eles não tão Tão com bastante dinheiro Melhor não vim É melhor não vim Não vem não Não vem não Volta 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 Tomazinho É melhor não vim É melhor não vim Beleza Vamos garotinho Nossa Tava anti-flash Ali o Luchov E aí Quem é mais rápido Vim o Luchov Vim o Luchov Cara, olha o Zack Olha o Zack Olha o Zack Olha o Zack Ué Deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar Que beleza Que beleza Deixa o homem trabalhar O homem tá chegando Espero o homem trabalhar Olha a roda Deixa o homem trabalhar agora Bota no Zack Deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar Olha o homem trabalhando O homem trabalhou O homem trabalhou O homem trabalhou O homem trabalhou Tá aí garotinho Gal, eu não queria ser pessimista não Mas eu acho que Bolts off hoje Né velho Tá Mas é tudo especulação É tipo É lógica né Se fosse uma coisa assim De tempo Que ele fosse aparecer mais tarde Já iam ter falado alguma coisa Você não concorda? Beleza 3 de zona Ai Tomazinho Saiu com a kill O meio é deles O B O B Tão entrando aqui Vamos, vamos Já foi O fake foi dado Já velho O fake foi dado Eu sei que vocês não tem radar Não tem, né O X-ray e tal Ali Radar até tem Só não aparece os inimigos Mas, olha aí Beleza O fake tá dado Chegou pelas costas Levou na oizão Vem a flash Levaram também o Zack É só o jacaré Mais um round aí Daqueles dos impossíveis Pro homem, ó Ai 5x4 Valeu Pô, chegamos a plantar ali, né 3x3 Bomba plantada Inferminho A Imperial Venceu a Inferno E agora Último mapa Daqui não passa Alguém vai pros playoffs E alguém vai pra casa Phelps Beleza, Phelps Beleza Parece que estamos aí, ó Ficando um pouco mais agressivo Perdendo um pouco aí do medo Entrada pro Bombe B Beleza, noizão Passou Já levou 5x3 Bombe B é nosso C4 vai ser plantada Nox e foi Vamos trazer esse 6x6, garotinho 6x6 é, né 6x6 não tá legal Legal Mas CS2, né Acaba a 12 Não vai ter muito o que fazer Beleza, Phelpera Beleza, Phelpera Que beleza Ace, Ace, Ace Ace Ai Eu só quero ganhar o round Eu já vi isso antes Não vai ter muito o que fazer Vamos Ai, graças a Deus Não plantou Forçou Mamou Ai, Vini Beleza Olha que beleza Phelpera Que beleza Vamos embora Isso aqui é nosso Os caras deram aí A virada pra nós Oxi Ai, ai, ai É drama Caralho Demo plant Pros caras Eu só quero ganhar o round Sendo bem sincero Aqui Antes seja só o plant É, velho Só quero ganhar o round É uma brincadeira Bicho É uma brincadeira Não tem kit Garotinho É uma brincadeira Entrada Pro Bombe B Noizão Tá Phelps Já escutaram Vem a Molotov No Phelps Não encaixou Não foi também É 3x5 Bombe B É deles C4 Plantada Já vai recuar O Jacaré O Vini Também Já tá lá No Bombe A Deve ficar por lá mesmo Zack é o único Né Que tá com pistola Vai tentar achar Alguma arminha aí Alguma coisa Uma kill E aí Vamos caminhando Pro 11x7 Olha É CS2 Mas como é duro Ser brasileiro Viu, garotinho Como é duro, velho Pelo menos Vai botar foguense Velho Que, né Campeão brasileiro Já, velho Deus te ouça Como é que é Ser campeão brasileiro Depois de tanto tempo Entradinha pro Bombe B Mais uma vez Na oizão Phelps Cai O Zach O Phelps Na oizão Ainda vivo Na ligação Cai o Na oizão Bombe B Mais uma vez É deles C4 Vai ser plantada O Nox ali É só o Jacaré Já tamo numa situação Aí muito dura Quase chegando aí Né Pro Match Point O time da bestia Ó, ó, ó Jacaré Dá pra jogar Agora, né Não tem muita Não tem muita opção Não, velho Tentar 1x2 Jacaré já fez hoje Coisa muito mais difícil Ó, smokezinha O Chove tá colado Com pouco HP Flashzinha Hum, a NT Jacaré Está a um pontinho De eliminar aí A Imperial, velho Já foi o Jacaré É GG ou é OT, senhores Já foi o Jacaré O Zach Tenta sair Faz aí Mais uma aqui O Luchov 5x3 Tamo na roda Depois daquele round Foi Depois daquele round A gente não fez mais Nenhum, garotinho Daquele round É, não tem Depois daquele round Meu amigo É o round É o round Que acaba a lobby, velho Só que o time da Imperial Ainda tem mais um jogo Hoje É sete horas Conta o Flamengo, velho Phelps Na oizão Na oizão Pra voltar aqui, hein Não É só o Phelps E aí A bestia Elimina Imperial E está Classificada Para os playoffs Da CBCS Season 3 2023 Eles jogam As quartas De final E aí Gostou dos melhores momentos De hoje Não se esquece As estatísticas Estão aqui Para você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Descrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri